Caimã esteve presente por ocasião do dia da Polícia do Estado, realizando na Piazza di Spagna, em Roma. A estrela turca renovou as promessas que fez com a sua fundação. Caimã esteve presente ontem por ocasião do dia da Polícia do Estado, realizando na Piazza di Spagna, em Roma. A estrela turca reafirmou seu compromisso com a iniciativa de ajuda com sua fundação. Caimã voltou recentemente a Roma em 12 de abril e seus fãs não poderiam estar mais felizes. A estrela turca sempre esteve na vanguarda do trabalho de caridade, mas desta vez começou como um testemunho, não como um projeto de televisão. Ele participou pela primeira vez da cabine de doação de sangue por ocasião do dia da Polícia Estadual. Caimã, o público enlouqueceu em Roma, seus fãs enlouqueceram. A longa barba e o cabelo impecável do homem de 33 anos são reconhecíveis a centenas de metros de distância. Os fãs foram à loucura, multidões se aglomeraram na escadaria espanhola em Roma na esperança de conseguir uma foto, um autógrafo ou uma selfie com a estrela turca. A ocasião do encontro foi das mais nobres, pois foi comemorado o centésimo septuagésimo primeiro aniversário da Polícia Estadual. O ator turco está atualmente em sua casa em Roma e esteve presente para testemunhar como doador de sangue para a Cruz Vermelha. Hildes não apenas renovou sua promessa de ser doadora, mas também deu autógrafos para seus fãs com a gentileza e a graça que a tornavam diferente, e tentou deixar uma bela lembrança daquele dia tirando fotos. Quem a mãe afirmou que estava satisfeito com o que aconteceu e avaliou o que aconteceu em sua conta de mídia social. Hoje, tenho orgulho de renovar meu compromisso de incentivar os jovens a doar, um gesto importante que ajudará a todos nós. Agradeço à Polícia Estadual por me dar esta oportunidade e, em particular, ao Ministro do Interior Mateu Pianto dos e ao Chefe de Polícia Lamberto Giannini por seu interesse. Agradecimentos à Associação do Naturinati e seu presidente Cláudio Saltaride. De acordo com os últimos dados coletados pelo Instituto Superior de la Sanità Nacional Blue Center, ainda estamos muito longe dos níveis de coleta pré-Covid. Embora 1.653.268 pessoas tenham optado por doar sangue e plasma em 2021, doamos 1,9% menos do que em 2019. Segundo o CNS, o novo declínio na coleta de plasma, em particular, levará ao início da escassez de sangue. Especialmente gravado no verão. Na verdade, os italianos doam menos por causa das altas temperaturas e feriados. Além disso, há cada vez menos novos doadores e sua idade cronológica está aumentando. Esperamos que iniciativas como as apoiadas na Piazza di Spagna e apoiadas pela estrela turca Canhamã aproximem os jovens de serem doadores. Aplausos Aplausos Aplausos